É mole, não é mole não, amigo. É prisão perpétua e o caralho que dá isso aí. Tá todo mundo aí? Olha a pedra do Vaz. Vaz? Cadê o Vaz? Senhoras e senhores, na guitarra, Rafael! Clássico! Na bateria, bacalhau! Não, na bacalhau, não. Senhoras e senhores, na bateria, Pedro Garcia! Não, não, pelo amor de Deus, salas e senhores, na bateria, Pedrinho! Não, não, eu tenho outro jeito, eu tenho outro jeito de apresentar a banda. Não tá rolando, não? Precisa dar uma cerveja, na real. Peraí, 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 peraí. Ele bate no bumbu e você sente no peito. Esse é o Planete Rei, fazendo efeito. Toda porrada, que tá noviçada, guitarra! RAP, ROCK, ROPA! Esconder합니다, gória e airbag! Opa! É show do Sunday et alfa, ou não? Não, cara... É muito o Planet High場, before. É o Sunday Et alfa, cara. Ele bate no bumbu e você sente no peito. Esse é o Planete Rei, fazendo efeito. Toda porrada, que tá noviçada, guitarra! RAP, ROCK, ROPA! Esconderскordcoatrica, gória e airbag! Baixo, lendário mesmo, bebendo cana E o grito vem da rua, vou ouvir da marihuana Que beleza cantar isso, hein? Gonjão! É o seguinte Luiz Antônio Skank falou, vou falar Simão, eu digo, fala, se as leis E todas as diégras, eu não me adendo A nenhuma delas, me chamam de Madinal Só por fumar minha erva, porque estudando Os interesses já estão aprovados Cientificamente, o verdadeiro poder Que ela age sobre a médica e no limite De mais além É muito fácil criticar sem se formar Você vai me ouvir de falar, legalize com o chão Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro FUNK PUYA O alvo mata bancado pelo código penal Onde quem fumar uma coisa É que há uma de nós E por que não legalizar E por que não legalizar Estou ganhando dinheiro e vendo o povo se matar Tudo que viveu, escondendo no submundo Cada um piloto Safado, vagabundo Por fumar uma erva Fumada em todo mundo É mais que seguro, por aí fica um absurdo Vai provocar um gráfico Que te bateu em um segundo A polícia de um lado usa o ar e de outro Ele vive no amor E o povo não esgota Onde se diga, não é droga Mas sabe o que está dizendo Eles vão acompanhar na TV E mudaram de futebol Esse é o Flandet Reds Olha a dama pro chegado Pra você ficar cuidando Com os polos fradados Não falo por falar Eu procuro me faltar Por isso que eu digo Legalize e voltei Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Onde se legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Segura! Sou 10 mil anos de uso Se você se quer uma bota Você me chama de otário Agora se se for Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Onde se legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Legalize já, legalize já Que uma erva natural não pode se mexer no carro Ah, que beleza cantar isso, hein? Chumazana, DJ! Senhoras e senhores, no baixo, formigão! O leandário, o leandário, o leandário! Senhoras e senhores, nas picapes, DJ Zé González! Um outro, um outro, um outro, um outro. Qual que é? Stab. Vai! Stab, vai! Opa! L-R, L-R, L-R! Olha o L-R, DJ! Não, peraí, peraí, peraí! Ah, ah, ah! Eu quero outro! Não, vamos tocar essa, cara! Tocar Stab. Quem é isso, DJ? É bonito pra caralho, né? É bonito pra caralho! Volta, volta! Pera, 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 pera! O que é? O que é? É bonito pra caralho! Pera, 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 pera. Pera, 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 pera! E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai conseguir tocar